Podem ser dependentes, na declaração do Imposto de Renda em 2016, o cônjuge, o companheiro com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, o filho ou enteado até 21 anos de idade ou até 24 anos, se estiver cursando ensino superior ou escola técnica, o filho ou enteado de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, os pais, avós e bisavós que, em 2015, tenham recebido rendimentos tributáveis ou não até R$ 22.499,13, mas também podem ser considerados como dependentes o irmão, neto ou bisneto com guarda judicial até 21 anos ou até 24 anos, se estiver cursando ensino superior ou escola técnica, ou de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Também pode ser dependente o menor de 21 anos com guarda judicial do contribuinte e a pessoa absolutamente incapaz da qual o contribuinte seja tutor ou curador. É importante dizer que o mesmo dependente não pode constar em duas declarações simultaneamente. No caso de pais separados, a dedução de dependente pode ser feita pelo responsável pela guarda. A inclusão de um dependente que receba rendimentos tributáveis, seja qual for o valor, obriga a tributação desses rendimentos em conjunto com os rendimentos do titular da declaração. É bom lembrar que na declaração do Imposto de Renda em 2016, é obrigatória a informação do número do CPF para os dependentes com mais de 14 anos, completos até 31 de dezembro de 2015.